Oi gente tudo bem espero que sim sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu no nosso canal e hoje a gente vem com mais um vídeo bem legal e hoje a gente vai estar testando gente um recebido que chegou aqui que eu tô doida para testar que nada mais nada menos que ó um portão da Novex gente o especialista que é creme para pentear 3 em 1 olha só a gente que tudo então hoje a gente vai estar testando esse portão aqui de um quilo da embeleze da Novex tá e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o produto mas antes não se esqueça se inscreva no meu canal deixe um joinha me sigam nas redes sociais e bora lá falar um pouquinho do produto então meninas é vamos lá ele é hidratação nutrição e reconstrução promete desembaraço imediato ele é um produto vegano não é testado em animais e tem a forma liberada tá ele é sem sulfato sem parabéns silicone e petrolato ele não tem esses itens para cachos leves e com volume ele tem os ativos dele é abacate argã queratina vegetal a lista o elemento x vamos ler um pouquinho aqui resultado único profissional de salão para cada necessidade todos os benefícios Novex sempre tem a fórmula ideal para o seu momento mais do que os melhores ingredientes Novex tem o elemento x o nosso segredo resultado do estudo constante sobre a mulher e sobre os cabelos aliados a mais alta tecnologia Novex sempre feito para você para você é uma hair lover ama seus fios e quem entenda tudo cabelo nós criamos com muito carinho o creme para pentear Novex meus cachos o especialista sabemos que você é a louca por creme para pentear sem moderação então especialista chegou com tudo que você precisa do jeitinho que você gosta um potão de um quilo do tamanho do seu amor pelos seus cabelos não é mesmo raro da hora gente o especialista cachos leves e com volume para a raio López que ama seus seus cachos sem moderação vai ver vai ter volume sim e aquele brilho natural 10 é o óleo de abacate ele é um alto teor de vitamina ácido fólico e aminoácido hidrata e nutre o óleo de H é rico em vitamina a d e e ômega 3 e 6 combate o ressecamento nutre e fortifica e tem a queratina vegetal a gente que auxilia na reconstrução do fio deixando os mais incorporados reduzindo o frizz e dando aquele brilho saudável olha que legal é e é três em creme para pentear creme de tratamento e dá para usar como colache gente daí aqui explica caso vocês queira usar como creme para pentear como creme de tratamento e como coache aqui tem as dicas tá como eles estão ensinando gente vou falar um pouquinho para vocês ele tem um ph de 4,5 gente até 42 aplicação e ele tem uma ação condicionante e ele é dermatologicamente testado gente olha que tudo eu bora lá testar esse potão aqui meninas que é cheio de coisas bem legal aqui gostei bem dos ativos dele promete bastante coisa bem legal então bora testar para gente ver o resultado que vai ficar meu cabelo com esse potão da novexa já lavei meu cabelo gente e agora vamos lá testar esse potão aqui no cabelo para ver como que vai ficar não tem muito cheiro gente é um cheiro bem neutro e a consistência do creme super concentrado né gente ó eu vou por aqui um pouquinho no meu potinho né como creme de pentear eu vou usar nele hoje sabe que é o legal gente que ele dá para usar então em três tipos né como coache creme de tratamento e o creme de pentear hoje eu vou estar testando ele como creme de pentear aqui no meu cabelo tá então bora lá então a gente ver como que vai ficar a gente velha tá então o que vai falar tá então tá bom 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 pra cá E aí, já fiz aqui uma finalização rapidinha, né? Reparti só em duas camadas, tá? E aí, fiz a minha finalização. E agora, eu vou deixar secar naturalmente, tá? E aí, depois eu venho com o resultado, pra vocês tá vendo, pra gente tá vendo junto, como que vai ficar o cabelo dele. Então, ele tá assim. E daqui a pouco, a gente volta já com ele. Everybody shake it, baby. E com esse resultado incrível, gente. Olha só como que ficou esses cachinhos. Super leve, super definido, super hidratado. Gente, olha só a definição desses cachinhos. Cachinhos, gente, super hidratado. Você sente o cabelo super levinho. E um cabelo bem soltinho. Adorei esse resultado, meninas. Desse testando comigo, Novex, o especialista. Super lançamento, gente, aí da Embeleze, tá? Olha, esse aqui é 3 em 1. Então, não se esqueça. Se você quer comprar um creme pra fazer um cronograma capilar, esse aqui também serve, gente. Por quê? Ele dá pra hidratação, nutrição e reconstrução. E o legal é que ele é 3 em 1, né? Você pode usar ele como creme de pentear com washi e creme de tratamento. Gente, arrasou com esse novo lançamento aí da Novex, da Embeleze, que, ó, eu adorei, gente. Esse produtinho aqui é muito bom, maravilhoso. Super em desembaraço, super brilho, muita hidratação no cabelo. Super definição e cabelo super leve, gente. Os cachinhos super levinhos, não pesou no cabelo. Fórmula liberada, gente. E produto vegano, adorei o resultado. E o potão, gente, Embeleze, arrasou. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do resultado aí comigo. Eu adorei esse resultado. Comenta aí, vê se vocês gostaram desse resultado. Vou mostrar atrás pra vocês o cabelo. Super levinho, super brilhoso, gente. Adorei o brilho que deu e a leveza que ficou no meu cabelo. Adorei. Porque ele não pesou. Então, eu adoro produtos, gente, que não pesam no cabelo. Porque eu gosto de cabelo levinho mesmo, onde você pode estar mexendo. E ele tem um balanço bem legal. Então é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais aí. Deixa bastante joinha e comenta aí o que vocês acharam. Então é isso, beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!